Rachadel e Internacional empataram por 2 a 2 em jogo da fase semifinal do Campeonato Municipal de Antônio Carlos. O jogo foi disputado no estádio Raulino Hoffman. Léo Borba e Jardel marcaram para o time colorado. Rony fez os gols do Rachadel. Assista a seguir os gols e melhores momentos com imagens de Adalberto Kluzer. Esse vídeo tem o apoio de Imobiliária Antônio Carlos. Entre em contato com nossa equipe e saiba mais sobre nossos imóveis disponíveis. Vim, vim, vim! Vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.